Danda, Oliver, vem se apaixonar O que faço? Sou eu bem no meu canto Futuro levado, meu roubado Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique, não se vá Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final Outra estação que se vá Eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu temi Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois não mais existe Só ficaram 126 cabides Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique, não se vá Tô negociando com a solidão Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final Tô negociando com a solidão Tô negociando com a solidão Tô negociando com a solidão Eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu temi Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois não mais existe Só ficaram 126 cabides É madrugada, quatro horas da manhã E eu aqui sem sono Pensando em você de novo Querendo ter você aqui Meu coração tá na saudade Só lembrando o nosso último encontro Um abraço que te beijo gostoso Que falta faz você aqui Eu já tentei, mas é inútil conviver com essa saudade Não dá Procure em todas as esquinas buscando o seu olhar Eu peço adeus todos os dias Pra encontrar você Pra ter você de novo aqui Eu corro, eu vou até o fim Eu grito aos quatro ventos Digo ao mundo que eu só amo você E passe o tempo que passar Eu tô aqui pra te esperar Eu sei que aí dentro de você ainda existe nós dois Vive o nosso amor Eu já tentei, mas é inútil conviver com essa saudade Não dá Procure em todas as esquinas buscando o seu olhar Eu peço adeus todos os dias Pra encontrar você Pra ter você de novo aqui Eu corro, eu vou até o fim Eu grito aos quatro ventos Digo ao mundo que eu só amo você E passe o tempo que passar Eu tô aqui pra te esperar Eu sei que aí dentro de você ainda existe nós dois Pra ter você de novo aqui Pra ter você de novo aqui Eu sou um nosso amor Eu sou um nosso amor 4 e 15 vem falar comigo, diz que eu tô sumida Responde, pois é, aqui tá tudo bem Tudo do mesmo jeito, com os mesmos defeitos A diferença é que alguém me aceitou do jeito que eu sou Mas que bom que você perguntou Só demorou um pouco pra me procurar Eu já sabia que seu lance ia acabar O que começa errado nunca vai durar Olha o que você fez Era meu grande amor, eu já sou mais um ex Trocou sua certeza por qualquer talvez Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Tá tarde pra você me ligar Era meu grande amor, eu já sou mais um ex Nunca deu certo dividir amor, meu três Se foi tão bom, por que não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou desligar Alô, Aguinaldo, AC Estúdios 4 e 15 vem falar comigo, diz que eu tô sumida Responde, pois é, aqui tá tudo bem Tudo do mesmo jeito, com os mesmos defeitos A diferença é que alguém me aceitou do jeito que eu sou Mas que bom que você perguntou Só demorou um pouco pra me procurar Eu já sabia que seu lance ia acabar O que começa errado nunca vai durar Olha o que você fez Era meu grande amor, eu já sou mais um ex Trocou sua certeza por qualquer talvez Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Tá tarde pra você me ligar Era meu grande amor, eu já sou mais um ex Nunca deu certo dividir amor pra três Se foi tão bom, por que não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou desligar O que foi? Tá batendo na minha porta Essas horas, será por quê? Qual foi a parte que você não entendeu Não quero mais te ver Queria eu que fosse mesmo assim Mas o amor falou mais alto outra vez E olha a besteira que a gente fez Meu lençol tá todo bagunçado Você deixou marcas pra todo lado Depois do amor adormeci Só acordei com o barulho do seu carro Vou embora outra vez Como da última vez Matou sua vontade Abusando da sua ex Que sempre te atende Nessas horas de carência E depois paga o preço Sofrendo as consequências Vou embora outra vez Como da última vez Matou sua vontade Abusando da sua ex Que sempre te atende Que sempre te atende E depois paga o preço Sofrendo as consequências De um amor mal resolvido Gostar de você Gostar de você é meu pior castigo O que foi Tá batendo na minha porta Essas horas Será por quê? Qual foi a parte que você não entendeu Não quero mais te ver Queria eu que fosse mesmo assim Mas o amor falou mais alto outra vez E olha a besteira Que a gente fez Meu lençol tá todo bagunçado Você deixou marcas pra todo lado Depois do amor adormeci Só acordei com o barulho do seu carro Vou embora outra vez Como da última vez Matou sua vontade Abusando da sua ex Que sempre te atende Nessas horas de carência E depois paga o preço Sofrendo as consequências Vou embora outra vez Como da última vez Matou sua vontade Abusando da sua ex Que sempre te atende Nessas horas de carência E depois paga o preço Sofrendo as consequências De um amor mal resolvido Gosta de você Meu pior castigo Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Quem vê cara não vê coração Não acredito mais em uma só palavra Você fez questão de mentir Fingiu o tempo todo Diz que me amava Mas que graça que tem iludir Eu te amei e fui fiel o tempo todo Mas quem ama só sofre sem amor Se eu te enganasse fosse igual os outros Eu teria muito mais valor Eu pensei que era amor Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Quem vê cara não vê coração Não acredito mais em uma só palavra Você fez questão de mentir Fingiu o tempo todo Diz que me amava Mas que graça que tem iludir Eu te amei e fui fiel o tempo todo Mas quem ama só sofre sem amor Se eu te enganasse fosse igual os outros Eu teria muito mais valor Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Eu pensei que era amor Era só ilusão Quem vê cara não vê coração Você nunca me amou Só me deu solidão Quem vê cara não vê coração Quem vê cara não vê coração Que bonito Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo Zeta de brincadeira Então é aqui seu futebol Toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção 1 a 0 pra mim 1 a 0 pra minha intuição Não sei se dou na cara até lobado em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pra caradama que lhe satisfaz Toma aqui os 50 reais Não sei se dou na cara até lobado em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pra caradama que lhe satisfaz Toma aqui os 50 reais E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção 1 a 0 pra minha intuição Não sei se dou na cara até lobado em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pra caradama que lhe satisfaz Toma aqui os 50 reais Não sei se dou na cara até lobado em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pra caradama que lhe satisfaz Toma aqui os 50 reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai E pra ajudar pra caradama que lhe satisfaz Toma aqui os 50 reais Você disse que não, eu acho que sim Você não se entrega, seu medo de cerca Te pega e te joga pra longe de mim Eu acho que sim, você disse que não Resolve simpar, se assuma pra gente essa louca Paixão Eu só queria entender seus pensamentos E o que realmente tá rolando E o que te faz fugir de mim Te juro, estou tentando ler seus olhos Mas percebo que disfarça E não consegue me encarar Senta aqui um pouco sem ter pressa Conta, toda hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito do seu jeito Basta a gente conversar Você disse que não, eu acho que sim Você não se entrega, seu medo de cerca Te pega e te joga pra longe de mim Eu acho que sim, você disse que não Resolve simpar, se assuma pra gente essa louca Paixão Me abraça e me beija Eu tomo conta, eu tomo conta de você Você disse que não, eu acho que sim, você disse que não Eu acho que sim, você disse que não, eu acho que sim, você disse que não é isso A tropa começou a seduzir Malandramente Me deu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Aí a safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Aí a safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Descarada e carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Me deu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Aí a safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Aí a safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Ah, dá-se bem por aí, dá-se bem por aí, dá-se bem por aí, dá-se bem por aí Malandramente Malandramente Olha, tô aqui te esperando há horas e você só chegou agora Me fala o que está havendo, o nosso amor tá morrendo e você nem aí Olha, que mentira vai inventar agora Tá machucando quem te adora, tô deixando você ver, eu cansei de sofrer E se der por satisfeito, vou cobrar os meus direitos, quero metade de tudo e resto pra eu não leva tudo E reze pra eu não leva tudo Que adultério é o seu crime, pode pegar um pistão e ver se me esquece Tá vendo esse salto 15, é o tamanho do chifre que você merece Que adultério é o seu crime, pode pegar um pistão e ver se me esquece Tá vendo esse salto 15, é o tamanho do chifre que você merece Olha, tô aqui te esperando há horas e você só chegou agora Me fala o que está havendo, o nosso amor tá morrendo e você nem aí Olha, que mentira vai inventar agora Tá machucando quem te adora, tô deixando você ver, eu cansei de sofrer E se der por satisfeito, vou cobrar os meus direitos, quero metade de tudo e resto pra eu não leva tudo E resto pra eu não leva tudo Que adultério é o seu crime, pode pegar um pistão e ver se me esquece Tá vendo esse salto 15, é o tamanho do chifre que você merece Que adultério é o seu crime, pode pegar um pistão e ver se me esquece Tá vendo esse salto 15, é o tamanho do chifre que você merece Que adultério é o seu crime, vai e pega esse pistão e ver se me esquece Tá vendo esse salto 15, é o tamanho do chifre que você merece Que adultério é o seu crime, pode pegar um pistão e ver se me esquece Tá vendo esse salto 15, é o tamanho do chifre que você merece Isso é Danda Oliver! É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se que dói em mim doer se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O segundo passo é não me atender O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se que dói em mim doer se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Agora, 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 agora Contatos para shows 719-8672-2654 Estudando a Oliver Sabe até que eu gosto Das brigas que a gente tem No momento No momento Falamos tantas coisas Palavras Sem nexo Que vem Mas você deve estar se perguntando O porquê e qual é a razão Eu vou te explicar e também acho Que você também concorda com minha opinião É que depois da briga É que depois da briga a gente faz amor Como nunca fez É que depois da briga a gente faz amor Como se fosse a primeira vez É que depois da briga a gente faz amor Como nunca fez É que depois da briga a gente faz amor Como se fosse a primeira vez É que depois da briga a gente faz amor Como nunca fez É que depois da briga a gente faz amor Como nunca fez É que depois da briga a gente faz amor Como se fosse a primeira vez É que depois da briga a gente faz amor Como se fosse a primeira vez É que depois da briga a gente faz amor Como nunca fez É que depois da briga a gente faz amor Como se fosse a primeira vez Seu polícia que eu separei recentemente De paixão De paixão eu tô doente Será que o senhor entende? É que os vícios estão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Ela faltando no álcool O som do carro No calor Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor entende? É que os vícios estão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro No calor Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando Me afogando no álcool Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaços Coração em pedaços Coração em pedaços Sem orgulho Já sem você do lado E quando chega em casa Bate o desespero Porque na minha cama Ainda tem seu cheiro Oi, saudade Oi, meu medo De nunca mais ser o teu beijo Oi, saudade Oi, meu medo De nunca mais ser o teu beijo Se não fosse tão tarde Pra gente voltar Sem orgulho eu confesso Eu iria apelar Eu queria somente uma noite contigo Outra vez E te dar um amor que eu nunca te dei São quatro da manhã E ainda estou na rua Beijando outra boca Pra esquecer a sua Vivendo em outros braços Que não são seus Buscando aquele amor Que era seu e meu Morrendo de saudade Do nosso passado Agora o meu presente É sem você do lado E quando chega em casa Bate o desespero Porque na minha cama Ainda tem seu cheiro Oi, saudade Oi, saudade Oi, meu medo Oi, meu medo De nunca mais ser o teu beijo Oi, saudade Oi, meu medo De nunca mais ser o teu beijo Tô sofrendo e tô fazendo você sofrer O que a gente tá vivendo Não tem nada a ver É melhor cada um seguir o seu caminho Toda hora a gente briga Toda hora a gente briga sem explicação Não tem amor Não tem respeito Não tem paixão E por isso é que eu prefiro É ficar sozinha Já é hora Já é hora É agora O nosso lance acabou Não embora Vou embora E o que passou, passou Não vejo Não vejo outra saída Pra essas nossas brigas Melhor é dar um tempo Pra que sofrimento Segue a sua vida Eu vou seguir Eu vou seguir a minha Seguir o meu destino E seja como for Que venha um novo amor Eu já tô de saída Já é hora Já é hora É agora É agora O nosso lance acabou Não embora Vou embora E o que passou, passou Não vejo outra saída Pra essas nossas brigas Melhor é dar um tempo Pra que sofrimento Segue a sua vida Eu vou seguir Eu vou seguir a minha Seguir o meu destino E seja como for Que venha um novo amor Eu já tô de saída Não vejo outra saída Pra essas nossas brigas Melhor é dar um tempo Pra que sofrimento Segue a sua vida Eu vou seguir a minha Eu vou seguir a minha Seguir o meu destino E seja como for Que venha um novo amor Eu já tô de saída Cometi A loucura De nossa Só dos rasgar E uma por uma Vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora Encontrei Uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos Tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora A cada parte dessa Nossa história E eu não sei se rasgo Eu jogo fora O que é que eu faço O que é que eu faço agora Comexi A loucura De nossas fotos Rasgar E uma por uma Vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora Da raiva Naquele segundo Eu pensei que até Te odiava Mas inspirei fundo E vi que eu Te amava Mas foi na hora Da raiva Na hora, na hora Da raiva Em minhas mãos agora A cada parte dessa Nossa história E eu não sei se rasgo Eu jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi A loucura De nossas fotos rasgar E uma por uma Vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora Da raiva Naquele segundo Eu pensei que até Te odiava Mas inspirei fundo E vi que eu Te amava Mas foi na hora Da raiva Na hora, na hora Da raiva Na hora, na hora Na hora, na hora Da raiva Se uma canção me lembrar Troque Troque o CD Não ouça mais Se um perfume Me recorda Troque de marca Não use mais Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar Louco de saudade Louco de saudade O coração Vai me desejar E te deixa Louco de saudade Louco de saudade Louco de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar De coração Se algum lugar me lembrar Troque de rota Não vacilar Se um filme me recorda Troque o canal É só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar Louco de saudade Louco de saudade O coração Vai me desejar E te deixa Louco de saudade Louco de saudade Louco de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar De coração Mas quando o coração Não me enxergar Não me enxergar Mas te deixa Louco de saudade Louco de saudade O coração Vai me desejar Mas te deixa Louco de saudade Louco de saudade Louco de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar De coração Eu quero ver então Eu quero ver então Eu quero ver então Eu quero ver então Esse tom de voz Eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu E sei que tava só alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo sempre Fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo sempre Fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Ver se acontecer É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo sempre Fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo sempre Fomos bons amantes No fundo sempre Fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo